Salve, muito boa noite. Praticamente o Congresso já entrou em recesso e o segundo semestre será mais esvaziado. A desculpa é de que deputados e senadores estão agora em campanha eleitoral. É verdade, é a resistência e a sobrevivência política. Os deputados e senadores vão agora atrás do voto para sobreviver aqui em Brasília. A capital federal está dividindo a tensão entre a política e o mundo jurídico. Esse debate sobre soltar ou não o ex-presidente Lula acabou dominando o assunto aqui da semana. Nós vamos falar de vários assuntos hoje aqui no Frente a Frente. O deputado Hildo Rocha. Deputado, muito obrigado por sua presença aqui no Frente a Frente. Muito obrigado pelo convite, Zé Maria. Le agradeço muito por poder estar participando desse programa aqui, que tem uma grande audiência. Quero agradecer também a nossa querida amiga Denise, jornalista sempre presente lá na Câmara. E eu vejo que ela é muito atuante, porque ela sozinha consegue fazer uma coluna diariamente, dar conta de programa de televisão e você também. Então, para mim, é muito bom estar aqui com pessoas que têm muitas informações, que são pessoas que conhecem o mundo da política, o mundo da economia, enfim, o mundo da população brasileira. É, a nossa conversa sobre política. E você pode participar aqui desta conversa. Nós temos um WhatsApp 1799-647-3337. Eu vou repetir o WhatsApp aqui do Frente a Frente. 1799-647-3337. É isso, participe, mande aqui a sua pergunta e a sua participação. Denise, muito boa noite, mais um Frente a Frente. Boa noite, Zé Maria, boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui. E boa noite para você, que está ligadinho aqui na Rede Vida. O deputado, ele é do MDB do Maranhão, é chefe da Procuradoria Parlamentar, preside a comissão que está encarregada de elaborar uma proposta de reforma tributária na Câmara e ainda é vice-líder do MDB. Deputado, hoje, por sinal, vocês receberam lá na comissão, alguns pré-candidatos ou seus representantes na área econômica para dizer qual a proposta de reforma tributária que o país vai perceber ao longo do processo eleitoral. O que dá para tirar já daqueles que apresentaram suas propostas? Primeiro, quem foram os pré-candidatos que estiveram lá hoje? Olha, nós já convidamos quase todos os candidatos, porque tem que ter o requerimento para a comissão para fazer o convite. Três deputados fizeram o requerimento convidando alguns pré-candidatos, não foram todos. Mas hoje compareceu lá o economista Marco Antônio Rocha Martins, que é professor da Unicamp, e que ele prepara o programa econômico do PSOL, do candidato Guilherme Boulos. E ele fez lá uma apresentação do que é a proposta de reforma tributária, que será apresentada pelo Guilherme Boulos aí na candidatura dele. É pré-candidato, logicamente, que será candidato. Ainda é pré-candidato porque não houve convenção, mas está decidido lá pelo partido dele, o PSOL, que será candidato. Então, ele trouxe, surpreendentemente, uma proposta muito parecida com a que nós estamos apresentando, por incrível que pareça. O diagnóstico que ele fez é o mesmo que nós temos, o mesmo diagnóstico. E qual é esse diagnóstico? De que nós temos um sistema tributário falido, de 50 anos, e que foi sendo, ao longo dos anos, emendado, e essas emendas acabaram que fizeram do nosso sistema tributário um monstro. Um monstro que come boa parte do salário dos mais pobres, aqueles que recebem até cinco salários mínimos, aqueles brasileiros são os mais sacrificados. Com o nosso sistema tributário, nós estamos fazendo mais a concentração de riqueza e o tributo, ele existe para redistribuir a riqueza para todas as pessoas. Então, essa é a finalidade do tributo. E o nosso sistema, ele faz o contrário. Ele concentra a riqueza na mão de poucos e não consegue redistribuir. Então, isso é complicado e não há como mudar isso se não mudarmos o sistema tributário. E a nossa proposta é uma mudança radical, uma mudança completa. É uma reengenharia do sistema. Não é fazer pequenas mudanças, nós vamos mudar toda a conceituação existente. Nós estamos tirando a carga tributária de cima do consumo e levando mais para a renda e para o patrimônio. O senhor está certo de que qualquer candidato, qualquer presidente da República, o próximo, qualquer candidato que vença, vai fazer uma reforma tributária? Qualquer um, da esquerda para a direita. Hoje foi o candidato considerado de extrema esquerda. Inclusive, achei até as propostas dele muito plausíveis. É muito parecida com as outras propostas. Então, ele tem um programa de... Reforma tributária. Reforma tributária. Até me admirei, porque pensei que eles não tivessem. Então, eles apresentaram lá a proposta deles. Estamos esperando os outros pré-candidatos. Na próxima semana nós vamos estar... Já convoquei para a próxima semana, na terça-feira, uma audiência pública. Se tiver coro, vamos deliberar para convidar outros candidatos. Mas já foram convidados o deputado Jair Bolsonaro. Já foi convidado o Alckmin. Também foi convidado o candidato desse novo partido, Partido Novo, Moedo. Parece que é Moedo. Então, já foi convidado também a Marina. Podemos? A Marina. A Marina. O candidato do Podemos, Álvaro Dias, também foi convidado. O Aldo Rebelo, que é do Solidariedade. Deputado, o senhor sabe que nós acompanhamos lá o Congresso Nacional? Temos uma larga experiência de cobertura de reforma tributária. Desde Moussa Demes, Germano Rigut e tal. Dessa década de 80. Não é nem do Luiz Carlos Raul, não. Ele tem um projeto pronto de reforma tributária com base no IVA. Mas, assim, a conclusão que eu cheguei é de que não dá para fazer reforma tributária. Não era melhor ir emendando, continuar fazendo mudanças pontuais, não. Tem que refazer o sistema. Tem gente que acha perigoso isso. Não, não tem dificuldade nenhuma. O que dificulta, logicamente, é o medo que tem o governo federal e alguns governadores de perder receita. É isso que derruba. Qualquer votação. Mas nós, através de um trabalho com a Fundação Getúlio Vargas, nós estamos fazendo o trabalho de levantamento e apresentando para o governo federal e os governadores de que não haverá perda de receita. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. No momento que você ataca a sonegação fiscal, você vai aumentar a arrecadação. Hoje, nós temos aqui, dominando os escritórios de administração tributária. Então, tem grandes escritórios de advogados trabalhando esse... Tem até um nome bonito, né? Elisão fiscal. É. Então, você vê, a nossa legislação hoje permite que o escritório de advocacia, que administra pagamento de tributo, possa chegar para o empresário e dizer quanto você quer pagar de ICMS. Agora, a gente tem uma... Alguns candidatos... A gente teve alguns almoços, jantares, sabatinas lá no Correio Brasiliense com 11 pré-candidatos a presidente. Alguns colocaram que, em vez da reforma tributária, o mais urgente é ampliar, fazer aí uma abertura do sistema bancário, que está muito concentrado na mão de poucos bancos e que é preciso abrir para bancos estrangeiros a fim de conseguir baixar aí os juros do cheque especial e os juros dos empréstimos à pessoa física. Que, embora a taxa Selic tenha caído muito no Brasil, esses empréstimos e o cartão de crédito que você paga ainda tem juros muito altos, tanto nesse empréstimo, cheque especial e cartão de crédito, que a forma de baixar é ampliando para outros bancos. O que é mais urgente? A reforma tributária ou essa ampliação? Eu acho que os dois. Mas eu preferiria trabalhar a reforma tributária, que é a reengenharia do nosso sistema tributário. Você toca aqui num segmento que é o sistema financeiro. O sistema financeiro, ele não contribui para o povo brasileiro como deveria contribuir. Nós temos a tributação sobre incidentes, sobre imposto sobre serviço, que é de competência dos municípios, que nessa proposta nós estamos levando para o IVA. O sistema financeiro vai ter que pagar o que ele não paga, porque os municípios, eles têm muita dificuldade em arrecadar os seus tributos, principalmente imposto sobre serviço. No momento que nós levamos esse imposto para o IVA, junto com o ICMS, IPI, Piscofins, entre outros tributos sobre consumo, nós vamos arrecadar muito mais no sistema financeiro que não paga. O sistema financeiro não paga. Por isso que eles acumulam riqueza. E não quer deixar, não quer abrir o espaço para o mercado, porque está ganhando muito. É quem mais ganha no Brasil hoje é serviço de empréstimo. Então, é um serviço que é pouco tributado, até por uma questão da incompetência de alguns municípios de realizar essa cobrança. Então, até porque também a nossa legislação é muito ruim para isso. No momento que nós colocarmos o ISS dentro do IVA, você aumenta muito a arrecadação e os bancos, o sistema financeiro, de uma forma geral, vão poder pagar uma contribuição maior para o povo brasileiro daquilo que eles ganham muito, eles ganham fortuna. Deputado, já tem uma pergunta aqui. Boa noite, meu nome é Hélio, sou de Minas Gerais. Obrigado, Hélio. Eu gostaria de saber, do deputado, se para essas próximas eleições e para o candidato que chegar à cadeira presidencial, não é melhor focar em questões pautadas na segurança e não tanto a economia, já que em segurança nós não temos a economia e os índices de violência hoje no Brasil nos assustam. Obrigado, Hélio. Ele tem razão, se fala muito de economia, não é? É, o Hélio tem razão no sentido de que nós temos que ter um programa de segurança pública, um programa nacional. Agora, foi aprovado recentemente o Ministério da Segurança Pública, foi aprovado também um fundo, um sistema único também de segurança pública, englobando aí várias polícias, quase todas as forças de segurança nesse sistema. Avança, avançou. Mas você não pode também deixar de fazer a justiça fiscal, a justiça social, porque se você tira daqueles que mais precisam do poder público, você faz o inverso, você tira dele, tira dele porque você está tributando o consumo, você está tirando do pobre, porque o pobre que ganha até dois salários mínimos, 100% do que ele ganha vai para o consumo, vai para o consumo. Então, você tira dele para a tributação. A tributação nesta área é quanto por cento, mais ou menos? Hoje está em 49,3% de tudo que nós arrecadamos. Quase 50%. Quase 50% do que se arrecada no país vai em cima do consumo. Faz com que o quilo de sal que o pobre compra, ele paga o mesmo valor que o rico e o tributo é o mesmo valor, está errado, porque o rico, ele consome mais do que o pobre, consome mais. Mas só que, proporcionalmente, é muito pequeno. Ele sobra, o rico sobra lá 80% para jogar no patrimônio. O senhor defende o imposto sobre grandes fortunas? Eu tenho até uma proposta sobre imposto sobre grandes fortunas, mas nessa proposta do Raul vai ser desnecessário esse imposto, porque ele está modificando o imposto sobre transmissão de causa-mortes ou doações. No momento que a gente trabalha esse ITCDM, você torna desnecessário o imposto sobre grandes fortunas, porque nós não podemos tributar o empreendedor, o empresário que quer aumentar a sua riqueza. Você tem que ir ao contrário, tem que incentivar. Agora, no momento que ele vai transmitir aquela fortuna que ele conseguiu conquistar ao longo da sua vida, ou por doação, ou por falecimento, por herança, aí sim é o momento adequado de você pegar uma fatia daquele patrimônio, entrega para os herdeiros ou quem beneficiar da doação, e outra parte para ser distribuído em favor da população através de serviços públicos, de saúde, de infraestrutura, de segurança, que é necessário arrecadar para poder oferecer serviços de segurança. Então, é fundamental a tributação. Aí você depois diz assim, é, mas está tributando muito. Bem, você tem, paralelo à tributação, você tem também uma coisa chamada execução orçamentária, planejamento de execução orçamentária, onde você vai pegar o que você vai arrecadar e jogar naquele orçamento. Agora, o tamanho do orçamento, quem tem que dizer é o povo. O povo é que tem que dizer o tamanho que ele quer. E agora é o momento. Se ele quer um Estado gigantesco, se ele quer um Estado menor, se ele quer um Estado mínimo, porque tem gente aí propondo um Estado mínimo. É isso aí, é verdade. Com base nisso, às vezes as pessoas dizem assim, não, o México, que é o concorrente do Brasil, na América Latina, o principal concorrente, a tributação dele lá é muito baixa, a carga tributária do México é baixa. Mas você vai ver os serviços que são oferecidos pelo México. Lá não tem um susto. Não tem, o pobre morre lá na Sargenta, porque não tem assistência à saúde. Nós estamos vendo aí a Venezuela, por exemplo, que é um país comunista, mas lá as pessoas para ter vacinação têm que comprar vacina, não tem direito à vacinação. Bom, nós vamos continuar com esse assunto depois do nosso intervalo. Eu ainda convido você a participar do nosso programa. Você pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, 17996473337. Repetindo, 17996473337. Ou para o meu Twitter, que aparece aí no rodapé da sua telinha, arroba dnrotenburg ou arroba joseemtrindade. Voltamos em dois minutos com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Transcrição e Legendas Pedro Negri